Ó dor, ó dor, enquanto o tempo come a vida, o obscuro, obscuro inimigo rói a cor da cor no coração, feita em pó, já tudo e bebida. Ele depois transforma dentro do aspecto da doença em dor, dor, dá um espaço grande, vida, espaço, cor, espaço, cor, outro espaço, cor, puta de um espaço e a exclamação no fim. Isso aí foi um achado de tradução extraordinário. Filadelfo, Etesprino, Basnofídaro, Asprolídio, Cusnelório, Miscautreno, Ensesvaldo, Jarúmio, Flesgrotaldo, Espelvírio. Essa exposição dele de 1985 foi uma espécie de embrião, de uma ideia que foi amadurecendo para ele mesmo. Então, nesse manifesto que ele lançou, inclusive, muita gente não entendeu o que o Filadelfo estava fazendo em 1985. E eu acho que essa ideia é aquela que atravessa como um fio invisível toda a produção dele de poeta. Naquele tempo tinha acabado de ler os estudos do Eisenstein sobre Filmform e outros livros teóricos, da teoria do ideograma ligado à poesia e à tomada cinematográfica. Ele já estava muito preparado com aquela parcaidade que ele tinha para os lances que ele veio a dar. O nosso melhor poema sonoro, aquele que está na beiradinha do catálogo da Exposição Internacional, que você faz... E o incerto com S bate as asas contra as leis da escrita. Aquilo eu acho um achado fantástico. Eu acreditava que nós tínhamos dentro do programa de comunicação e semiótica um pessoal com veia criativa capaz de tomar conta daquele laboratório e realizar coisas dentro do laboratório. O Filadélio foi o primeiro a agarrar aquilo assim, com aquela capacidade que ele tinha de realização e de encarnação das ideias em coisas vivas. E na hora ele começou a criar o que ele começou a chamar de poesia sonora. Então ele explorava a palavra como murmúrio, sussurro, o grunhido, o grito. Então todas essas possibilidades da voz formando um sentido muito interior daquela poética. Eu pensei então num poema sonoro a partir de um poema declamado e fazer uma espécie de declamação às aversas. Então o poema se chama Necrológio dos Desiludidos do Amor. Necrológio dos Desiludidos do Amor. Carro de Mão de Andrade. Os desiludidos do amor estão fechando tiros no peito. O meu quarto escuta a fuzilaria. As ramadas torçam serigoso. Ó, ó, quanta matéria para os jornais. O divino grigo não era fotografado. Perderam cartas explicativas. Tomaram providências, só que os remostros das ramadas. Um, 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 a dor desilada. E aí vai.